Bebe a agulha, bebe, isso. Isso, meu amor. Agora levanta, isso. Vai botar a geladeira de pé. Não, não, sim. Não, 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 peraí. Você quer brincar? Você quer brincar, né? Pocotó, 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 pocotó. Pula cavalinho, pula cavalinho. Tá brincando. Não vai até aí. Segura aqui. Você quer brincar. Você quer brincar? Meu Deus. Pai bacalinho. Pai bacalinho. Um be rejoinho. Per%. Coisa mais linda, meu Deus do céu.